21 de dezembro, São Pedro Canísio Pedro Canísio nasceu na Holanda em 1521 Estudou Direito e Letras na Universidade de Colônia Completou os estudos de Teologia em Colônia Onde foi ordenado sacerdote Pedro Canísio foi levado pelo cardeal Augsburgo Ao concílio de Trento E foi lá que ele teve a oportunidade de encontrar-se Com o fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola Este lhe confiou a missão de recuperar a Alemanha Para a Igreja Católica Sua obra foi gigantesca Pregador, escritor, organizador Cada uma dessas três facetas Daria para ocupar integralmente uma vida E isto num contínuo fazer e refazer caminhos Cruzando várias vezes a pé Toda a Alemanha e a Suíça Como escritor Podem ser lembradas duas importantes obras A Suma da Doutrina Cristã A que deu três redações diferentes Segundo o público a que se destinava Juventude Universitária Manual de Pastoral para Sacerdotes O catecismo para o povo simples A outra obra tem um nome de controvérsia Obra histórica das origens do cristianismo Destinada sobretudo a gente curta Pedro Canísio guiou-se sempre pelo amor ao próximo Inclusive aos adversários que o combatiam Pedro Canísio foi um santo típico da contrarreforma No sentido que sua incansável atividade Foi condicionada pelas conjunturas do tempo Como homem de Deus deixou exemplos maravilhosos Foi sacerdote de profunda espiritualidade Um homem corajoso e suave Humilde e culto Sempre pronto a todos os trabalhos e fadigas Em defesa da fé professada na cátedra de Pedro Pedro Canísio faleceu em 1597 Oremos Ó Deus que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Canísio Concedei-nos por sua intercessão Que sejamos fiéis à mesma doutrina E a proclamemos em nossas ações O nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado E de em paz e o Senhor vos acompanhe Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso 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 Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso